Caminhada 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 Porra Hoje acordei boladão com mais coisa A mente voa Olha como o mundão girou A maldade em Peru Até nos cria que se dizia que era pureza Amizade é ouro Amor virou papel Ninguém vive de fama Anota aí Pergunta ao Deus do céu Qual é o meu papel Pesso que me proteja Nessa caminhada Pesso que a gente que Tira A Porra, hoje eu acordei bolado com umas coisas A mente voa, olha como o mundo ao giro, a maldade em peru Até nos cria que se dizia que era purê A amizade é ouro, amor virou papel, ninguém vive de fama Anota aí, pergunte ao Deus do céu, qual é o meu papel? Pessoa que me proteja nessa caminhada luta A amizade é ouro, amor virou papel, ninguém vive de fama A amizade é ouro, amor virou papel, ninguém vive de fama Tchau, tchau! A amizade é ouro, amor virou papel, ninguém vive de fama A amizade é ouro, amor virou papel, ninguém vive de fama A amizade é ouro, amor virou papel, ninguém vive de fama